Como iniciar sua carreira em Televendas e garantir seu sucesso? Este curso de uma hora é a guia oficial para quem quer iniciar sua carreira em Televendas. Televendas hoje é um dos ramos que mais cresce no Brasil, este é um dos ramos com o maior número de ofertas de emprego, cada mês surgem novos serviços que necessitam uma equipe treinada em Televendas. Por isso, um dos cursos preparatórios com a maior demanda é de operador de Televendas. A American Seminars acabou de lançar um curso que ensina como vender por telefone administrado por um dos maiores treinadores em Televendas no Brasil, Robert Abram. A American Seminars